Pra que tocar nesse assunto de adultério da sua vida? Juro eu só quero fidelidade enquanto tá na minha cama Quando falar no meu ouvido que me ama A minha única culpa é deixar você ir Tô pouco me lixando do que falam por aí Se na rua eu não presto, entre o chão e o teto Te dou o melhor de mim Eu não tenho medo de ser chamada de amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Eu não tenho medo de ser chamada de amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Não quero tá certa, só quero ser feliz Limão comeu Ei, pra que tocar nesse assunto de adultério da sua vida? Juro eu só quero fidelidade enquanto tá na minha cama Quando falar no meu ouvido que me ama A minha única culpa é deixar você ir Tô pouco me lixando do que falam por aí Se na rua eu não presto, entre o chão e o teto Te dou o melhor de mim Eu não tenho medo de ser chamada de amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Eu não tenho medo de ser chamada de amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Do que fiz Eu não tenho medo de ser chamada de amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Eu não tenho medo de ser chamada de amante Eu tenho medo de você sumir de mim Não me arrependo do que faço e nem do que fiz Não quero tá certa, só quero ser feliz Não quero tá certa, só quero ser feliz Feliz